Após adiamento de sessão ordinária na segunda noite, vereadores se reuniram nesta terça, às 14h na Câmara Municipal, para a reunião do Legislativo. O adiamento aconteceu devido ao falecimento da servidora Marli Vedovato, vítima de um acidente de automóvel que aconteceu no último final de semana. Marli Vedovato atuava na Câmara há mais de 20 anos. Jéssica Vedovato, filha da servidora, também faleceu no acidente. O presidente da Câmara falou sobre a sessão considerada tranquila e de retomada dos trabalhos após este lamentável episódio. Hoje, na verdade, numa terça-feira, onde a sessão seria na segunda, nós fizemos ela, obviamente, por um motivo relevante, o passamento da Marli Vedovato e da sua filha, do acidente que teve aí, situação grave. E no dia de hoje, na sessão, nós tivemos uma pauta mais limpa, que é o que a gente fala, porque os projetos todos ainda estão com as comissões, ainda para ser assinados, vários deles, e esses projetos ainda entrarão na sessão subsequente, na próxima segunda-feira e assim por diante. E por uma coincidência, essas comissões ainda não tinham assinado os seus pareceres, que estão dentro da tramitação normal, e aí nós tivemos uma pauta mais limpa, mais tranquila, sem projetos polêmicos, então uma tarde, digamos assim, mais sossegada um pouquinho, e até interessante, né, pelo problema que a gente teve aí no sábado com a morte dela, então talvez fosse até bom realmente a gente ter uma sessão mais tranquila. O vereador Otávio Alves Garcia, que está há muitas gestões na Câmara, ressaltou o bom trabalho que Marli realizava, e um pouco da convivência de mais de 20 anos. Olha, nós podemos dizer de forma tranquila e serena, que realmente, são 24 anos aqui de Câmara que tenho convivência com a Marli. Evidentemente, uma pessoa que desenvolvia as suas funções na Câmara, dentro daquela competência que lhe era peculiar, e, independentemente de qualquer coisa, ela sabia por onde fazer. Nas cerimônias existentes aqui na casa, de entrega de títulos, ela fazia a coordenação de tudo isso, e tenho certeza que vai fazer falta para aquilo que os assuntos interessantes à Câmara Municipal, mas pode ter certeza que onde quer que ela esteja, ela vai estar causando alegria para todos também, que lá já estão aguardando a sua chegada. Tenho certeza de que ela cumpriu os talentos que Deus lhe confiou, de forma tranquila, e que ministrou aqui nessa terra, e que tenho certeza também que estará prestando conta de forma salutar, e se chegou a hora ou se não chegou, e eu não acredito em horas chegadas. Eu só acredito que deve estar prestando conta, de forma tranquila, daquilo que realmente ela estava incumbida de fazer na vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí